A obra Origens, como a periferia me levou à política e me fez vice-governadora, é um registro da história de vida da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, desde os tempos de camelô nas ruas de Vitória até os dias atuais. O livro traz fotos de várias fases da vida dela e relatos de momentos de uma trajetória marcada por desafios, lutas e conquistas. Eu quero deixar um legado primeiro de inspiração, de saber que nós mulheres, por mais difícil que seja a sociedade, que foi sociedade, por mais atributos que nós temos como mãe, como esposa, como filha, muitas vezes com o nosso trabalho eclesiástico, social, nós podemos também participar da política, nós podemos ocupar o espaço que nós quisermos ocupar. Então eu sempre falo, mulheres sonhem, sonhem alto, porque o máximo que vai acontecer é realizar um sonho à altura. Então o meu livro, essa obra que eu tive muito carinho para escrever, diz como a periferia me levou para a liderança e me fez vice-governadora. Então me levou para a política e me fez vice-governadora. Em uma sessão exclusiva para convidados, Jaqueline contou detalhes do primeiro livro dela para Imortais, da Academia Feminina de Letras e Academia Espírito Santense de Letras. Eu fico assim, muito, muito fascinada com essa história e vejo que pode servir de exemplo para uma série imensa de meninas que estão por aí. O livro me pareceu não uma biografia, mas um depoimento de uma pessoa que viveu um espaço, num espaço e num tempo, uma vida de crescimento. eu sempre falo, 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 eu sempre falo. Obrigado.